Boa noite, você que nos acompanha nas redes sociais, bem-vindo, bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo do Repórter Diário, o RD Online informando, prestando serviços, iniciando mais uma semana e que semana agitada, hein? Segunda-feira, 26 de novembro de 2018, o Repórter Diário, mais uma vez, abrindo espaço na agenda e na nossa programação para debater um assunto importantíssimo, o direito mais ligado à questão das subsessões, tendo em vista que na próxima quinta, dia 29, temos a votação para elegir os presidentes das subsessões e também da seccional em São Paulo. Já passaram por aqui os candidatos à presidência da OAB de São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e hoje vamos fazer aqui um debate com os três candidatos à presidência da OAB, a subsessão aqui de Santo André. E digo aqui porque o Repórter Diário também está sediado, localizado na cidade de Santo André. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência, você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário, você que é advogado, advogada da cidade de Santo André, vai às urnas na próxima quinta-feira, é mais uma possibilidade de você saber o que pensa o seu candidato, a sua candidata, conhecer propostas e lembrando também que o nosso espaço aqui é marcado pela interação. Normalmente a gente reproduz aqui, se não a totalidade, quase todos os comentários, citando nominalmente os nossos internautas, mas na parte do debate, até para dar fluidez, para dar mobilidade e para aproveitar a discussão e o confronto de ideias entre os candidatos, hoje nós não vamos citar nominalmente. Mas como eu disse no debate de São Caetano e São Bernardo, a sua participação é muito importante. Primeiro, porque paralelamente acontece um debate no nosso fórum de discussões ali. Então é importante você manifestar a sua preferência, a sua simpatia, tem algum questionamento, pode fazer à vontade, até porque nós temos quatro blocos, dos quais dois são destinados a perguntas entre os candidatos. Todos irão perguntar a todos aqui, conforme as regras previstas, de forma antecipadamente, em reunião com as assessorias dos candidatos. E os candidatos podem olhar aqui o celular, os assessores que estão aqui na sala ao lado também, temos os intervalos, então é importante até que os candidatos tenham feedback, seja com a sugestão de pergunta, de tema e até mesmo com a repercussão. Então, por isso, mesmo a gente não citando nominalmente o seu nome e não citando o seu comentário, a sua participação, como de costume, é extremamente relevante aqui para a discussão do Repórter Diário. Agradecer mais uma vez os trabalhos técnicos, a produção da Amanda Lemos, da Giulia Ricari, do Carlos Carvalho aqui conosco nos bastidores. Lembrando também que nos intervalos vamos trazer notícias atualizadas aqui do ABC, uma delas dando toda a repercussão da prisão da vereadora de Santo André, Eliane Santana. Fizemos transmissão ao vivo direto da Polícia Federal, entre outros assuntos. Então, hoje, vamos discutir 90% aqui o debate da UAB e nos intervalos as notícias do dia a dia aqui de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E vamos começar aqui o debate, inicialmente, com a breve apresentação do currículo aqui dos candidatos. Pedi a ajuda da Amanda, do Carlos, para a gente focar aqui em cada um dos candidatos na apresentação do currículo, da minha esquerda para a direita. Vou começar pela doutora Andréia Tarduzzi, advogada, especialista em direito público global, mestrando em direito acadêmico, professora, atuante na área de educação há mais de 30 anos, também é coordenadora da ESA Santo André, secretária-geral da UAB andreense, diretora adjunta da Direção de Ação Social, membro efetivo da Comissão Especial de Direito Civil e da Mulher, advogada na UAB São Paulo, membro efetivo das Comissões Meio Ambiente, Direito Eleitoral, Infância e Juventude, e UAB vai escola e mulher advogada, também aqui da subseção andreense. Passando para o outro candidato, o doutor Antônio Carlos Cristiano, advogado, 30 anos de profissão, pós-graduado em processo penal, especialista no Tribunal do Júri, professor, palestrante e jornalista. Desde o início da carreira, prestou serviços voluntários ao AB, sendo relator do TED da 7ª Região, presidente do 13º Conselho Regional de Prerrogativas, entre outros, e ainda presidiu a Associação dos Advogados aqui da região do ABCD-MR. E a outra candidata, a doutora Miriam Bazotti, graduada em Direito e Administração, especializada em Direito do Trabalho e Direito Empresarial, MBA em Gestão, empresária, diretora jurídica do SESBESP e coordenadora acadêmica de cursos jurídicos, membro efetivo da Comissão da Segurança Privada na OAB São Paulo. E, para começar o primeiro bloco, como fizemos habitualmente, a mesma pergunta aos três, por ordem de sorteio estabelecido antes do início do debate, vamos iniciar pelo doutor Antônio Carlos Cristiano, que terá dois minutos para responder por que quer ser presidente da OAB Santo André. Boa noite, candidato. Dois minutos para a sua resposta. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite ao Irta, o diretor-geral do RD Diário Repórter. Parabéns por essa iniciativa de incentivar e participar da democracia, especialmente da nossa Ordem dos Advogados. Essa pergunta, por que eu quero ser candidato a presidente, é importante acrescentar a essa pergunta, quem tem experiência para ser o seu presidente da 38ª subsessão? E é por isso que eu apresento 30 anos de advocacia, mais 30 anos de voluntariado dentro da Ordem. Presidi a Comissão de Direitos de Prerrogativas já, já presidi a Comissão de Direitos Humanos, fui membro da Comissão de Prerrogativas da Seccional Paulista, na época do saudoso Alberto Rolo e também do presidente saudoso doutor, presidente que agora não me recordo o momento. E também presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC, presidi também o 13º Conselho Regional de Prerrogativas, e também ocupei vários cargos. Por esta experiência, eu quero falar a você, ao jovem advogado, início de carreira, aquele também que está iniciando sua carreira, é por esta experiência, a você, o advogado idoso, ao advogado também no auge da sua carreira, enfim, a todos os advogados, a você, o advogado da assistência judiciária, que sabe das suas necessidades. Nós da Chapa 1 conhecemos as suas dificuldades e as suas agruras e as suas lutas. Por isso que nós apresentamos o nosso projeto, que você tomou conhecimento. Então, isso para nós nos enche de alegria, porque você nos recebeu no seu escritório, no dia a dia, e tomou conhecimento disso. Nós temos uma experiência, como eu disse, de todos os que compõem a nossa Chapa. Doutora Simone Fusari, doutor Jasanias, doutora Patrícia e doutor Gabriel. Todos nós somos advogados. Então, é por isso que eu quero ser o seu presidente, doutor Rubens Aprobato Machado, o saudoso que foi presidente da nossa Ordem dos Advogados daquela época. Obrigado, candidato. Seguindo a ordem do sorteio, agora a candidata doutora Andréa Tartucci tem dois minutos também para responder porque quer presidir a OPE de Santo André. Boa noite, candidata. Dois minutos. Boa noite a todos os internautas. Boa noite, Leandro, doutor Cristiano, doutora Miriam. Realmente, hoje é um motivo de grande alegria e satisfação de nós estarmos aqui nesse espaço democrático, apresentando nossas propostas, falando dos candidatos para que a advocacia andreense possa refletir e ver realmente qual é a melhor opção para comandar a OPE de Santo André. A pergunta é por que eu quero ser presidente? Então, vejam, esses últimos anos tivemos uma série de experiências junto à Casa da Advocacia. Os motivos foram vários, mas essa escuta, esse olhar que foi exercido junto a vários advogados e advogadas, seja o advogado jovem, seja o advogado idoso, seja o decano, seja aqueles que já fizeram parte da casa, seja aquele advogado que trabalha no seu escritório em casa, porque hoje não tem mais condições de estar no escritório alugado, aquele advogado que compartilha o escritório com outro colega, aquele advogado que tem um escritório grande e que contrata advogado. Então, foram várias escutas do que realmente a classe hoje precisa, porque são vários olhares de pessoas diferentes. E através desse olhar, eu senti a necessidade de colocar o meu trabalho à disposição, que enquanto secretária-geral eu não pude. Pude fazer grandes realizações em relação à ESA. E hoje eu posso dizer com segurança que eu imprimi excelência pela minha gestão na ESA, onde eu tive total autonomia diferente do cargo de secretária. Então, eu quero poder colaborar, contribuir para a OAB de Santo André o trabalho que eu pude fazer de forma autônoma na ESA. Trazer e imprimir a excelência, colocar a nossa subsessão de volta ao protagonismo, junto com os meus diretores, Leonardo Dominichelli, Rosana Lino, Rodrigo Amaral e também o Rivas, Dr. Rivas. Então, essa chapa, a OAB com você, que eu quero que você conheça melhor as nossas propostas, estejamos juntos no dia 29 de novembro. Obrigada. Obrigado, candidata. E fechando esse primeiro bloco, também dois minutos por ordem de sorteio. A candidata Miriam Basotti também vai responder por que quer presidir a OAB de Santo André. Boa noite, candidata. Dois minutos. Muito boa noite. É uma satisfação estar aqui, é uma satisfação estar com a doutora André e o doutor Cristiano, para que possamos discutir o futuro da OAB. Por que eu gostaria de ser a nova presidente da OAB? Eu gostaria de ser presidente da OAB, junto com mais quatro pessoas que compõem a nossa chapa, que é o Dr. Sérgio Macario, Dr. Marco Antônio, conhecido por Professor Marcão, Priscila Silveira e a doutora Alessandra Zerrênia. Eu atuo aqui em Santo André, na área de educação, como a grande maioria das pessoas me conhece. E converso com o jovem advogado, assim como converso com o advogado que já está no meio da carreira, ou aquele que já está há alguns anos. Tenho facilidade de conversar com essas pessoas e estou sentindo que a nossa subseção tem qualidades. Claro que tem qualidades. É impossível tantas pessoas trabalhando e não ter nada de qualidade, mas tem muito o que mudar. A nossa casa tem que ser aberta, a nossa casa tem que ser acolhida. E conversando especialmente com os advogados mais jovens e esses filhos de advogados, de famílias de advogados, eu percebo que hoje eles não se sentem bem dentro da casa deles, eles não se sentem acolhidos, eles não conseguem caminhar, dar os seus primeiros passos, porque nós não temos uma subseção aberta, uma subseção fácil de poder se caminhar. Eles não conseguem falar o idioma que se fala dentro da UAB. Hoje as coisas mudaram, as coisas estão mais oxigenadas, nós precisamos ter mais transparência, mais qualidade. E eu tenho certeza que eu e a minha equipe, com essa visão macro das necessidades do advogado, saindo só daquela caixinha que o advogado, ele fez cinco anos, ele só vai no fórum, hoje é muito mais do que isso, tem fórum, tem um monte de outras coisas, hoje ou você é multidisciplinar, ou nós vamos ter aí advogados sem perspectivas de continuar. Por isso que eu quero ser a presidente. Obrigado aos candidatos e parabéns, respeitando o tempo, os três candidatos. Dessa forma encerramos o primeiro bloco, quero mais uma vez agradecer a imensa participação dos internautas, repito, nós não vamos citar nominalmente, mas essa participação é importante para manifestar sua preferência, sua simpatia para os candidatos, para as assessorias também pontuarem e terem o norte em relação à repercussão. Nós vamos a um breve intervalo, recheado de notícia, falando de Santo André, da prisão da vereadora, dois minutos cravados no relógio, voltamos para o segundo bloco, com a pergunta direta entre os candidatos. É o debate da UAB de Santo André, aqui no Repórter Diário, contando com você. Eleições 2018, UAB é aqui no URD. Até já! Olá, internauta ligado no RDTV. Nesta segunda-feira foi deflagrada a Operação Bardur da Polícia Federal, que investiga suspeitas de fraude em pedidos de aposentadoria na Previdência Social. Esses pedidos que eram aprovados na Agência da Previdência Social em Diadema. E a Polícia Federal acabou executando quatro mandados de prisão temporária, entre eles, da vereadora de Santo André, Elian Santana, que é afiliada ao Partido Solidariedade. Além de Elian Santana, foram presos Luciene Aparecida Ferreira de Souza, sua chefe de gabinete, Adair Assar, que é o intermediário, que era um dos responsáveis por levar as documentações falsas à agência do INSS, e o Vitor Menonça de Souza, que era o servidor do INSS, que aprovava todas as aposentadorias, segundo os investigadores da Polícia Federal em coletiva, que foi concedida na tarde dessa segunda-feira, o Vitor, ele chegava a aprovar alguns pedidos de aposentadoria em quatro minutos. Essas pessoas, elas pediam essa aposentadoria a partir de provas, entre aspas, provas falsas, segundo a Polícia Federal, de insalubridade no trabalho. Essa insalubridade poderia encurtar o tempo para que eles pedissem a aposentadoria e, assim, facilitar o acesso ao benefício. A Polícia Federal ainda investiga outros casos. Por enquanto, 24 foram comprovados. A expectativa é que 1.300 pessoas tenham sido beneficiadas por esse esquema fraudulento e o valor de prejuízo aos cofres da Previdência pode ter chegado a R$ 170 milhões. Você pode ver a coletiva incompleta com os investigadores da Polícia Federal no nosso site, reportadiario.com.br, onde você também confere todos os detalhes sobre essa investigação. Olá, internauta ligado no RDTV. Estamos de volta aqui com o segundo bloco, candidatos à presidência da OAB de Santo André, 38ª subsessão aqui, uma das maiores do estado de São Paulo, também na região do ABC. Nesse bloco, destinado à pergunta, à resposta, à réplica, à trépica, ou seja, à participação direta entre os candidatos. Como estabelecemos aqui pelo regulamento, cada candidato tem direito a perguntar duas vezes e responder duas vezes. Como são três postulantes, naturalmente vai ter interação entre todos eles. Então, eu vou sortear quem fará a pergunta e, automaticamente, ele já vai ter direito a fazer duas respostas. Então, vamos ver aqui quem vai iniciar esse segundo bloco. Doutora Miriam Basotti. Doutora Miriam, inicialmente a senhora dirige a sua pergunta a qual candidato ou candidata? A doutora Andréia Tartossi. 30 segundos para a sua pergunta. Doutora Andréia, na minha gestão, eu pretendo implantar o programa Transparência Total. Especialmente para abrir as contas da OAB e algumas outras coisas obscuras que a gente sabe que existem dentro da subsessão. Nós pretendemos rever contratos e mostrar realmente se existe uma caixa preta ali dentro. Eu gostaria que a senhora me respondesse. Como será isso na sua gestão, na sua possível vitória à frente da OAB? A questão da transparência na nossa subsessão. Doutora Andréia, dois minutos agora para a sua resposta. Excelente pergunta, doutora Miriam. Excelente porque ela vai de encontro também à nossa proposta número dois, que é a prestação de contas e transparência da Casa da Democracia. Eu coaduno com esse pensamento de que todas as contas da OAB, elas têm que estar à mostra para que os advogados e advogadas possam saber como os recursos estão sendo aplicados. Anuidade, nós sabemos. A gestão, ela não tem autonomia. A subsessão não tem autonomia. Todavia, todas as contas apresentadas, é possível sim que haja essa prestação. Então, nós temos, às vezes, algumas coisas que são extras. Essas também têm que ser apresentadas. Então, o que eu proponho? Eu proponho um transplante, um portal de transparência, aonde nós possamos colocar em evidência essas contas, porque a OAB já possui o quê? Uma controladoria. Essa controladoria, ela vai regular todas as contas da OAB. Então, o que nós queremos? Nós queremos que elas estejam à vista do advogado e da advogada. Que essa prestação de contas, ela seja mensal, que esteja à mostra com todas as contas, sejam contas de água, contas de luz, contas dos funcionários, todas elas à mostra. Por quê? O advogado, ele paga uma mensalidade. Ele paga uma anuidade. Então, ele precisa saber aonde esse valor, ele está sendo efetivamente aplicado. Nós sabemos como funciona uma OAB. Todavia, nem eu, enquanto secretária-geral, tenho acesso a essas contas. É importante que nós tenhamos esse acesso, para que nós possamos prestar essas contas. Então, na nossa gestão, nós faremos isso mensalmente, através de um site, através de uma prestação, aonde efetivamente o advogado vai tomar ciência de todas as despesas, de todas as contratações, e nós também faremos o quê? A revisão de todos os contratos, para que a advocacia tenha o quê? Clareza. Doutora Miriam, um minuto agora para a sua réplica. Doutora Andréia, eu assisti a sua entrevista na sexta-feira, e prestei atenção em todos os pontos, especialmente quando a doutora falava a respeito da transparência na nossa subsessão. Sabendo que a doutora é secretária, um cargo importantíssimo, como todos os outros que fazem parte de uma diretoria, a senhora disse que não existe transparência e que nunca existiu transparência. Isso na sexta-feira. Eu gostaria de, se uma diretoria, que tenhamos presidente, vice-presidente, secretário, que grande parte deles estão lhe apoiando agora, e a tesoureira é uma pessoa que nós conhecemos, de grande reputação, e a senhora disse por duas vezes que não existe transparência, que não se sabe o que acontece lá dentro. Poderia me explicar um pouco melhor isso? Porque há tanto tempo à frente aí da secretaria, e essa diretoria lhe apoia? Por favor. Doutora Andréia, um minuto agora para a sua réplica. Então, esse é um dos problemas que foi enfrentado na gestão. é até mesmo em relação à tesouraria, aonde nós tivemos uma presidência que centralizou a maior parte dos cargos. A questão da transparência, em que pese a Lini Romagnoli, que é uma excelente tesoureira, ter tomado as rédeas da situação, nós enfrentamos, sim, algumas dificuldades. E essa transparência, ela não é possível por quê? A abertura depende do cargo maior, que é o presidente. A OAB ainda é presidencialista. E para expor essas contas, ainda que regulares, ainda que idôneas, elas precisam do quê? Da aprovação do presidente, porque a OAB é presidencialista. Então, se o presidente não tem essa mesma visão, no sentido de abrir isso para a advocacia, também os outros cargos ficam impossibilitados. Eu não tenho acesso. Eu exerci o cargo de secretária. Doutora Miriam, agora mais uma rodada de perguntas. A senhora dirige agora o seu questionamento ao doutor Cristiano. 30 segundos para a sua pergunta. Doutor Cristiano, eu gostaria, na nossa gestão, nós vamos implantar uma procuradoria das prerrogativas. Nessa procuradoria das prerrogativas, nós teremos profissionais dos diversos segmentos. Nós sabemos que é difícil para apenas um advogado estar implantando o tempo todo. Então, nós teremos um especialista em direito do trabalho, um em direito penal. E hoje nós sentimos muito a falta disso aqui. Na nossa gestão, nós temos essa visão, nós vamos colocar, inclusive, o online. Por favor, doutor, poderia falar melhor a respeito? Dois minutos, doutor Cristiano, para a sua resposta. As prerrogativas, elas são indispensáveis. E eu agradeço a pergunta, porque eu conheço sobre as prerrogativas do advogado. Encontrei muitas dificuldades quando fui presidente do 13º Conselho Regional de Prerrogativas, porque quando não se existe apoio de uma seccional paulista, você não atua nas prerrogativas. Essa é a grande realidade. A realidade é que a nossa seccional paulista, ela não se preocupa na defesa das prerrogativas do dia a dia. Não se dá infraestrutura e não se prepara o advogado. Nós teremos aí uma comissão institucional de relacionamentos jurídicos que vai trabalhar entre as prerrogativas com todas as autoridades constituídas para que nós possamos obter o resultado. Teremos também o investimento como existe no Rio de Janeiro. Nós teremos ali a disposição, no mínimo, daquele que atua na prerrogativa, uma infraestrutura mínima, que é dar uma condição para que ele possa tomar um lanche, que é para dar uma condição de fazer um almoço e nem sequer dizer um salário, porque isso não existe possibilidade na nossa instituição orçamentária. Mas nas prerrogativas nós vamos investir muito mais. E teremos também, o que eu digo, são as assembleias gerais da categoria. Nós vamos discutir os problemas, vamos oficiar os órgãos competentes, corredorias dos tribunais, para que você, advogado, seja muito bem atendido. Então, a ideia é muito boa e ela é salutar. Só que precisa ter experiência. Isso eu tenho experiência com 30 anos de advocacia, para que nós possamos fazer isso juntos. Mas para que isso aconteça, eu preciso do seu voto. No dia 29 de novembro, você vota a Chapa 1 e também vota a Chapa 11 na seccional paulista, porque nós não temos um presidente da seccional que atenda os advogados da prerrogativa. Isso eu falo porque eu sofri isso. Eu fui dispensado das prerrogativas sem sequer ter o direito do contraditório. E aqui eu estou tendo a oportunidade de fazê-lo e farei porque eu sou advogado e sempre defenderei os meus direitos e os direitos nossos advogados das prerrogativas. Doutora Miriam, um minuto para a sua réplica. Doutor Cristiano, com todo o respeito aos seus 30 anos de advocacia, eu respeito e admiro, mas o senhor foi presidente das prerrogativas e tem os 30 anos de experiência, por que não foi feito até agora, então? Já que houve a oportunidade, o senhor exerceu esse cargo como presidente e eu percebo na fala que a preocupação maior é com a estrutura física da prerrogativa, com o lanche, com a sala, mas a minha preocupação com relação às prerrogativas é o advogado que está sendo violado lá num fórum, numa delegacia ou em qualquer outro lugar. É essa questão da prerrogativa do meu ponto de vista, o advogado que está lá no outro lado e não o lanche daquele que vai ser o advogado que vai exercer a presidência da prerrogativa ou um voluntário na prerrogativa. É esse ponto que eu gostaria que o senhor focasse um pouco mais. 30 anos de advocacia com toda a sua experiência e já foi presidente. Doutor Cristiano, um minuto agora para a sua técnica. Então, talvez eu sei que falta conhecimento para a doutora porque nós precisamos separar qual é a competência. Existe a comissão de prerrogativas, existe a coordenadoria de prerrogativas e existe os conselhos de prerrogativas. Aqui em Santo André, eu presidi o conselho de prerrogativas que é voltado ao desagravo. A competência das prerrogativas é voltada à subsessão. Então, isso precisa entender o que são prerrogativas e entender como fazê-lo. Quando eu digo do lanche do advogado, eu digo aquele que está lá à frente que vai atender um advogado e ele é preso em flagrante e ele fica desde as 6 horas da tarde ou até muito mais acompanhando aquele colega e sequer a OAB ou a administração da ordem fornece ele uma infraestrutura. Prerrogativa ela é um todo, mas nós precisamos conhecer de prerrogativas. Então, existe diferença da competência das prerrogativas que é da subsessão em relação às comissões de prerrogativas que responde ao presidente da subsessão e os conselhos regionais de prerrogativas que respondem à seccional. E eu disse muito bem isso. Tem que desgotar do candidato. Mais uma rodada agora de perguntas. Quem fala as perguntas? Doutor Antônio Carlos Cristiano. Doutor Cristiano, a quem inicialmente o senhor vai dirigir a pergunta? Eu pergunto à doutora Andréia Tartucci. Trinta segundos. Doutora Andréia Tartucci, se a senhora iniciou a sua campanha dizendo que a senhora era a vez da mulher, que é candidata a mulher e tal, eu pergunto. Hoje nós temos duas candidatas mulheres. De quem é a vez? É da senhora ou da doutora Miriam Bazotti? Qual é a diferença das duas? Quem tem mais condições para administrar a ordem e por quê? Doutora Andréia, dois minutos para a sua resposta. Então, realmente, uma das motivações para estar à frente da OAB foi a ideia de motivar e trazer que a mulher tivesse mais espaço de lideranças na OAB. E, na verdade, na realidade, eu fico muito feliz de ter outra candidata a mulher, porque isso era justamente o que nós queríamos, inspirar outras mulheres que buscassem cargos de liderança na OAB. Afinal de contas, nós somos mais de 50%, não só na OAB, mas em todo o eleitorado. E eu ter outra colega também concorrendo ao mesmo pleito me enche, na verdade, de orgulho, porque nós estamos aqui justamente com esse meu discurso inicial, que fui a primeira candidata, que pensei, que quis estar à frente da OAB, era um norte, era um norte para que outras pessoas também fizessem. Quando eu vi que a doutora Miriam também se candidatou, na verdade, isso me alegrou, porque é isso que nós queremos, mais mulheres na OAB, mais mulheres em cargo de liderança, mais mulheres empoderadas à frente da OAB. Existem diferenças? Podem ser. Nós temos propostas, doutora Miriam tem propostas, elas não estão pautadas numa política de gênero, mas assim, a ideia é buscar a igualdade, é vencer todas essas diferenças, e o que nós buscaremos é isso, é incluir mais mulheres na gestão da OAB, sim, para que os espaços que hoje nós temos, eles sejam ampliados, para que a mulher, ao nos olhar, ela possa efetivamente saber que ela pode, que ela tem que estar e ela estará. Então, eu só tenho a dizer que propostas são algumas parecidas, outras são iguais, outras diferenças, mas o meu objetivo é trabalhar pela advocacia, o meu objetivo é trabalhar incessantemente pela valorização do advogado, seja ele homem e seja mulher, e não é uma campanha de gênero, é uma campanha de valorização, é uma campanha de propostas. Doutor Cristiano, um minuto agora para a sua réplica. É, porque não foi isso, bem que a doutora colocou isso no início da campanha, e com bastante clareza. Por isso que eu digo que é delicado colocar essa questão de gênero. A questão de administrar a ordem, ela é experiência de vida, ela é experiência de ter trabalhado em várias comissões, em saber o dia a dia do advogado. A doutora, infelizmente, a senhora vai adquirir essa experiência com o decorrer da sua carreira e a sua contribuição pela ordem. A senhora tem ainda dois anos e oito meses apenas na ESA, e só fala da ESA, porque não conhece as demais necessidades do advogado. As necessidades que nós vamos falar aqui, eu vou perguntar à senhora, a senhora vai ter oportunidade de responder. Então, isso eu só queria esclarecer mesmo, porque na realidade é experiência, é competência, é vivência, é isso que o advogado e a advogada quer. O que nós queremos é uma UAB que realmente atuante, que funcione e que defenda os nossos direitos, que resgate o nosso dia a dia, a nossa dignidade profissional. Doutora Andréia, um minuto para a sua tréplica. Com certeza, colega. A nossa ideia aqui, como eu disse, inicialmente, eu era a única candidata, então, representava essa oportunidade histórica. Na sequência, em alguns dias, a doutora Mia também se candidatou. Então, nunca foi uma política de gênero, uma candidatura de gênero. O que nós temos aqui é experiência. Nosso trabalho é voluntário na UAB. Então, eu trago, sim, a minha experiência de vida, a minha experiência na advocacia, a minha experiência como coordenadora, como diretora na área de ensino, para agregar. Nós todos somos voluntários. E, sim, que pese que são poucos anos nessa efetivação de trabalho voluntário, é isso que eu venho para defender a nossa classe. De ter ouvido, sim, essas dores. E que essas dores, elas se mudam a cada dia, a cada ano. São dores diferentes. Nós ouvimos, nós temos outros candidatos que são experientes dentro da nossa chapa. E essa união, inclusive, com o doutor Rodrigo Amaral, que é o jovem advogado, que vem somando conosco. Doutor Cristiano, agora a pergunta à doutora Miriam. 30 segundos para o seu questionamento. Doutora Miriam, a questão que a senhora traz a sua experiência de uma gestora bem-sucedida na área educacional e também na área administrativa e empresarial. Qual é a sua visão que a senhora vai trazer dentro da ordem associada a uma instituição de classe do dia a dia do advogado? Doutora Miriam, dois minutos para a sua resposta. Realmente, doutor Cristiano, eu sou, além de advogada, sou administradora de empresas, tenho MBA em gestão e eu tenho uma visão ampla. Nós tratamos a OAB, claro, é uma instituição de classe, mas eu trabalho em outra instituição de classe, sou diretora jurídica de uma outra instituição de classe, então eu consigo claramente enxergar de maneira macro o que é bom, o que é administrativamente saudável, como se faz uma gestão, como se faz corte de gastos, como se faz realocamento de mão de obra, como se pode colocar cursos, como se economiza aqui, como se economiza ali, porque realmente eu venho da área privada e eu passo isso inclusive para os meus alunos, a gestão de escritórios de advocacia. Infelizmente, doutor Cristiano, nós temos alguns advogados novos que não conseguem nem abrir uma planilha de Excel para conseguir verificar quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas para fazer do seu escritório um negócio. Na verdade, nós vivemos da advocacia, aquilo é um negócio. Então, essa minha visão, essa gestão que eu tenho de que as coisas têm que ter, em primeiro lugar, a transparência, corte de despesas, modernidade, nós temos hoje que ter visão ampla, macro das, não posso ser um profissional que só saiba fazer uma coisa, que só consiga exercer uma função, daqui a pouco esses profissionais não vão existir mais. Temos até robôs já querendo substituir advogados, nós temos que estar preparados e para isso nós precisamos de uma gestão, nós precisamos de uma liderança forte, mas uma liderança junto com outras pessoas que entendam de outros tantos assuntos. Eu sou advogada, eu sou administradora de empresas, eu estou ao meu lado, tenho outros advogados com outras experiências em outras áreas além do direito e nós vamos oferecer tudo isso aos advogados. eu sei como fazer, eu sei como gerir, eu sei como administrar e eu quero doar isso nesse momento na minha gestão na UAB. Doutor Cristiano, um minuto para a sua réplica. Existem duas vertentes entre gestora, administradora e o dia a dia do advogado. Eu costumo dizer isso é aquele que conhece o dia a dia do advogado e luta e sabe das agruras desse advogado. Eu tenho caminhado e sei dos problemas, eu já fiz parte da comissão da assistência judiciária e sei da preocupação você, advogado da assistência judiciária que tem enfrentado os seus problemas que não recebe uma certidão sequer por causa de uma vírgula, por causa de um ponto errado. Porque você não tem uma comissão que atue na comissão assistência judiciária diretamente com o presidente da UAB que saiba disso. Porque é muito difícil você, advogado, receber um assistido na porta do seu escritório, olhar pela janela e ver que ele tem um carro melhor que você. Mas sabe que isso significa que foi feita uma triagem mal feita. E esse é um problema que nós vamos atuar diretamente. Isso é gestão administrativa. Isso é diferente de um plano de administração. Isso é resgatar a sua dignidade. Doutora Miriam, um minuto agora para a sua tréplica. Gestão administrativa e gestão das atividades recorrentes da UAB tem uma diferença muito grande. O que nós estamos falando é da advocacia que precisa de um outro tratamento, as coisas têm que estar absolutamente separadas. Nós vamos falar da gestão da casa e nós vamos falar da organização do que a casa pode oferecer ao advogado. Isso tem que estar absolutamente separado. O advogado precisa, na verdade, de uma UAB forte. Ele não precisa de um administrador forte, ele precisa de uma UAB forte, que o torne forte, de uma UAB independente, de uma subsessão que seja organizada, que seja transparente, que o advogado quando chegar ali dentro vai saber quem procurar e encontrar quem ele está procurando. Ele vai saber eu tenho um problema no fórum, eu tenho um problema de certidão, eu tenho um problema no banco, quem é que eu vou procurar dentro da UAB? Hoje isso é absolutamente claro? Não é, mas tenha certeza que será. Mais uma rodada de perguntas, agora obrigatoriamente. o nome da doutora Andréa Tartussi, doutora Andréa, quem a senhora dirigirá a sua pergunta? Doutor Antônio Carlos Cristiano. Trinta segundos. Vamos lá. Bom, doutor, considerando as suas colocações, o senhor foi presidente do Conselho Regional de Prerrogativas e teve à sua disposição pelo presidente salas, equipamentos, três salas, na verdade, foram inauguradas, inclusive com funcionários pertinentes ao seu cargo. Gostaria de saber, nesse período em que o doutor atuou como presidente do Conselho, quantos desagravos o doutor conseguiu realizar? Doutor Cristiano, dois minutos para a sua resposta. Então, em relação aos desagravos que a doutora pergunta, é uma questão de competência. Quando eu oficiei a presidência do doutor Roberto Gonçalves, ele me atendeu e me colocou à disposição exatamente hoje onde é as instalações da ESA. E depois de 15 dias, eu fui retirado de lá porque instalaram as instalações da ESA, o presidente me informando que a doutora Andréa Tartucci solicitava as instalações da ESA. Fizemos uma inauguração porque para você fazer desagravo e julgar se são desagravo, talvez as pessoas não tenham conhecimento e não tenham competência disso, porque é como o TED. O TED precisa de 21 conselheiros para julgar. Se você não tem espaço, e me julgaram lá embaixo numa salinha, num cartório, dois por dois. Essa é a realidade que nós sabemos. Veio o doutor Cid Vieira aqui, participou da inauguração, só que depois de uma semana disseram que aquela sala era para a ESA. É interessante isso. Por isso que eu não fiz desagravos. Aliás, não fiz o meu de 12 anos esperando. E quando chegou, eu não pude fazer esse desagravo porque eu fui dispensado literalmente das prerrogativas. Sabe por quê? Porque eu fiquei e escolhi o doutor Caio para ser o nosso candidato a seccional da Chapa 11. Quando eles ficaram sabendo que eu escolhi o doutor Caio, sabe o que fizeram? me mandaram embora. É por isso que eu não fiz os desagravos. Mas tenho aqui a relação exatamente efetiva de quantas atuações que fiz de atendimentos. Aliás, diuturnamente. Julgando, discutindo e oficiando. Mais de 32 processos que estão em andamento. Só que, infelizmente, isso não ocorreu. Fiquei dois anos esperando o funcionário da seccional paulista. E, aliás, a senhora, quando conseguiu uma, depois eu perdi o funcionário. E é assim que trata as prerrogativas. Só que, como presidente, com o doutor Caio na seccional, vai ser completamente diferente. Essa é a nossa realidade que nós sofremos da prerrogativa. Não existe interesse da seccional paulista em defender o advogado. Essa é a realidade. Doutor Andréia, um minuto para a sua réplica. Pois bem. Nesse período que nós tivemos, que eu estive lá frente ao OB como secretário-geral, pude ver que, na verdade, todas essas condições foram, sim, oferecidas ao doutor. Tanto espaço, funcionário, auditório, tudo o que foi possível foi feito pelo presidente em relação ao conselho de prerrogativas. Pois bem, o que nós precisamos, na verdade, é uma OB atuante em relação às nossas prerrogativas, seja na comissão, seja no conselho, que efetivamente vá defender o advogado contra toda espécie de abusos de autoridade. E nós não temos isso. infelizmente, os advogados se sentiram desamparados por esse setor. Então, nós propomos uma cartilha, inclusive, de prerrogativas para que o advogado saiba efetivamente quais são os seus direitos que estão sendo violados e para que nós possamos auxiliá-lo, representando, auxiliando e fazendo também os desagravos, coisa que não ocorreu nessa gestão. Doutor Cristiano, um minuto para a sua réplica. Ah, doutora Andréia, é engraçada, quando ela fala que não fez, ela fala com altivez, dizendo que não fez. Mas agora, há pouco tempo, ela acabou de citar que a OAB é presidencialista, não é verdade? E que é o presidente que decide. Então, ela viu tudo, mas não acompanhou nada. Então, isso que é interessante nós acompanharmos. Prerrogativa não é blá, blá, blá. Prerrogativa é ação. Você precisa de apoio. E nós não tivemos apoio da seccional paulista. Não tivemos nenhum apoio. Aliás, a Secretaria-Geral, ela não tem essa competência para discutir isso. A doutora, ela desconhece o que é competência. Ela tem falado no programa dela, eu quero que ela explique que ela vai fazer quantos desagravos necessários que for. Eu pergunto, qual é a competência da senhora para fazer quantos desagravos for? Se prerrogativas para se fazer desagravo é competência da seccional paulista e dos conselhos regionais de prerrogativa. Essa é uma inverdade que a senhora tem colocado na sua plataforma de governo. É uma questão de competência, a doutora. A senhora não o conhece. Tem pouco. Agora, a doutora Andréia tem 30 segundos para dirigir o questionamento à doutora Miriam. Ah, para a doutora Miriam? Pois não. Doutora Miriam, em que pese ser secretária, a ESA realmente é um motivo de sucesso. Ela ficou sendo considerada referência no Estado de São Paulo pela nossa atuação. A ESA teve autonomia para que pudesse trabalhar porque era um cargo que não era gerenciado pelo presidente da atual subseção. Hoje, a ESA é de excelência. A pergunta é, quais são as suas propostas para a ESA Santo Andréia? Doutora Miriam, dois minutos para a sua resposta. As minhas propostas são as melhores possíveis. Aquilo que é bom, eu sempre digo que o que é bom deve ser mantido. Eu respeito todos os profissionais que estão lá na ESA, inclusive alguns deles trabalham comigo, são profissionais de primeiríssima linha. Acontece, doutora, que, como todos sabem, eu sou coordenadora de um curso jurídico e eu sei como faz, eu sei como se organiza, eu sei como trazer profissionais para cá. À frente da ESA, claro que não sou eu que ficarei à frente da ESA, mas como presidente da próxima gestão da OAB, eu pretendo trazer cursos de excelência, mas não só cursos que já vêm empacotadinhos de São Paulo, cursos para a realidade do nosso município, para a realidade do nosso advogado daqui. Eu atuo, eu sei como funciona, que a maioria dos nossos alunos são advogados trabalhadores, que ele pega a informação no dia, ele pega a dica do professor no dia e, às vezes, no dia seguinte, ele já está usando isso no dia a dia dentro do seu escritório. Eu sei o que o advogado precisa, eu sei quanto custa para montarmos um curso, eu sei que a ESA tem muita facilidade em montar curso, porque realmente ela tem uma autonomia financeira, nós só pagamos professores, e uma outra coisa importante é trazer professores, nós temos excelentes profissionais em Santo André, nós temos especialistas, mestres, doutores, eu pretendo valorizar a ESA, em nenhum momento eu diminuir a ESA, pelo contrário, doutora Andréa, eu parabenizo, o trabalho da ESA, ele é muito bem feito, mas eu consigo fazer um pouco melhor, em nenhum momento eu penso em acabar com a ESA, isso é uma loucura, de quem não tem o que falar, então fala besteira, eu jamais desrespeitaria os profissionais do ensino, jamais desrespeitaria os alunos que frequentam, os respeito, mas acreditem, eu consigo fazer melhor do que está, eu sei o que é excelência na área de ensino. Doutora Andréa, um minuto para a sua réplica. Fico feliz, então, que a ESA vai continuar, isso é realmente um motivo de grande alegria. Vejamos, na história de 50 anos da ESA, da OAB, e da ESA nos últimos anos, nós trouxemos a primeira e a segunda pós-graduação e a terceira em fase de aprovação. Foram quase 50 cursos oferecidos nesses dois anos e meio que eu estou à frente da ESA. Então, assim, professores, muitos aqui da própria Santo Andréa e da região, nós valorizamos sim todos esses profissionais. E nós queremos continuar, queremos fazer mais, nós queremos trazer o AD, o ensino à distância, nós queremos trazer o aplicativo para a ESA, nós queremos trazer o quê? O mestrado profissionalizante, quadrunado, junto com as propostas da seccional e ampliar as salas, porque nós existe um projeto, esse projeto já está aprovado e nós queremos colocar em andamento para ampliar a ESA, conseguimos mais três salas de aula. Então, nós queremos continuar, fazer o nosso trabalho de excelência junto à ESA e promover para você, advogado, o que tem de melhor. doutora Miriam, um minuto para a tréplica. Faço gosto que esse mestrado venha para Santo Andréa, doutora Andréa, mas se a ESA não conseguiu promover nos 30 anos da Constituição um evento jurídico sólido aqui com a magnitude que a nossa região, que a nossa cidade merece, alguns advogados daqui foram para Campinas para assistir um evento grande, suntuoso, de acordo com a capacidade do município. Por que que nós não podemos ser um polo? Por que que Santo Andréa só pensa em cursos da ESA? Por que que nós não temos eventos jurídicos, semanas jurídicas? Por que que nós não fizemos nada nos 30 anos da Constituição? Por que que o advogado teve que ir para outro lugar? Só tem curso? Não, nós temos que ter seminários, nós temos que ter palestras, nós temos que ter grandes eventos jurídicos, nós só vamos ser ícones quando todos os outros ao redor falam não, nós queremos ir para Santo Andréa. nós queremos ir para a UAB Santo Andréa, para a ESA Santo Andréa, só curso não basta, precisamos de muito mais, a educação jurídica é mais. Perfeito, encerramos mais um bloco agradecendo mais uma vez os inúmeros comentários aqui dos internautas, obrigado a todos pela participação, nós vamos fazer mais um intervalo com o noticiário, dessa vez informação da Câmara de São Caetano do Sul, destaque do Carlos Carvalho, e quero até propor um desafio aqui, durante o intervalo Manifesto a sua opinião, qual é a melhor chapa, qual é o melhor candidato, o melhor candidato na sua avaliação para a gente interagindo aqui e na volta, dois minutos aí contados no relógio, mais um bloco destinado a pergunta, resposta, réplica, tréplica, ou seja, a interação entre os candidatos. É o debate com os candidatos à presidência da OAB Santo Andréa, aqui no RD. Até já! Na manhã desta terça-feira, a Câmara de São Caetano promoverá duas sessões extraordinárias para a votação de projetos importantes na Casa. O primeiro projeto é o que autoriza a Prefeitura de São Caetano do Sul a deixar o consórcio intermunicipal Grande ABC. A expectativa é que haja aprovação disso e assim São Caetano vai poder concretizar a sua saída do consórcio, lembrando que desde abril a cidade não faz os repasses após a aprovação de uma medida parecida dentro do Legislativo de São Caetano do Sul. Caso haja aprovação, a expectativa é que semana que vem a carta de saída do São Caetano seja finalmente entregue à presidência do consórcio intermunicipal e assim se inicia o processo de seis meses até a definição clara da sua saída do consórcio como aconteceu com o Diadema no ano passado. Também será votada na sessão desta terça-feira as mudanças do ensino médio envolvendo a USCIS da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e além disso será votada a LOA a lei orçamentária anual de 2019 ou seja o orçamento do próximo ano será votada em primeira votação. Lembrando que haverá a sessão da 1730 que também terá na sua pauta outros projetos também de vereadores. Lembrando que todas as informações também estão no nosso site repórterdiario.com.br O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos são fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas na saúde na política na educação tudo da sua cidade você precisa estar muito bem informado todos os temas que interessam a você e que você precisa saber você encontra na newsletter do repórterdiario um site de notícias que traz informações da região do ABC do estado do Brasil e do mundo receba gratuitamente todos os dias a newsletter do repórterdiario cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br informação simplesmente ao seu alcance o dia a dia de um é os dois senhor olá pessoal estamos de volta aqui no terceiro bloco com os candidatos à presidência da OAB a subseção aqui de Santo André é a 38ª subseção aqui na região do ABC a ordem dos advogados do Brasil agradecendo a enorme audiência aqui os advogados e advogadas de Santo André dando início ao terceiro bloco a mesma dinâmica no bloco anterior vou sortear quem faz a pergunta e aí resposta réplica e tréplica para abrir este terceiro bloco doutora Miriam Basotti doutora Miriam a quem a senhora dirige a pergunta eu dirijo a doutora André vamos lá 30 segundos doutora André na minha gestão eu pretendo implantar um sistema de comunicação eficiente na nossa casa um sistema como eu já disse de transparência mas a questão da comunicação ela é muito falha eu sou advogada dessa subseção e não recebo nenhum e-mail da subseção não recebo nenhum comunicado da subseção a não ser agora em época eleitoral que eu não sei como é que descobriram o e-mail de todos os advogados como a senhora vê essa questão da comunicação do advogado com a subseção doutora André dois minutos para a sua resposta nós temos aí dois pontos doutora Miriam referente a comunicação e aí eu queria deixar registrada a comunicação com a advocacia em geral e a comunicação com o advogado no cotidiano eu enfrento também a mesma dificuldade e os colegas que nós ouvimos também a falta de informações da casa da advocacia andreense infelizmente nós estamos muito defasados em relação aos e-mails nós temos hoje contamos com 7 mil advogados já inscritos aqui na subseção e pelo que me parece esse e-mail tem mais tem pouco mais de 3 mil consequentemente eu faço uma conta simples que mais de 3 mil fica fora dessa lista de transmissão desse e-mail de transmissão agora é um mailing que realmente ele só quem tem acesso é o presidente nenhum outro setor tem acesso a essas informações em épocas eleitorais a gente entra lá com requerimento pede lá paga a taxinha bonitinho e aí você tem acesso a quantidade de pessoas inscritas telefone whatsapp mas esse e-mail efetivamente ele não existe ele não está atualizado consequentemente a advocacia não consegue ser informada nós precisamos melhorar isso nós precisamos fazer um censo e resgatar esse número total enquanto o presidente essa lista com certeza em mãos eu vou poder fazer essa comunicação com a advocacia e mais esse canal direto tem uma das nossas propostas é onde o advogado e a advogada vai poder diretamente conversar com a presidente enquanto secretária-geral eu sempre estive disponível sempre tive trabalho sempre tive presença na casa da advocacia eram diariamente às vezes diuturnamente porque entrava às oito e saia às vinte e duas horas para que? livre acesso fácil acesso e eu como presidente também quero ter esse canal direto com a advocacia doutora Miriam um minuto para a sua réplica eu estou surpresa doutora Andréia me parece mais uma monarquia dentro da UAB o rei e seus súditos ninguém sabe nada sem ser o rei é complicado uma gestão dessa isso não é uma gestão de transparência isso não é uma gestão na verdade eu estou vendo lá o rei e seus súditos na nossa gestão vai ser diferente inclusive eu vou implantar o café da manhã com a presidente bimestralmente aberto a todos os advogados para que eles cheguem e coloquem que falem que se exponham essa é a nossa nova realidade eu fico realmente assim abismada em saber que numa época de eleição todo mundo conseguiu me encontrar todo mundo conseguiu encontrar meus filhos que são advogados e em outras épocas a gente não consegue mas na nossa gestão isso vai mudar a cada dois meses nós vamos reunir os advogados para tomarmos um café e todos os dias eles podem falar comigo porque nós vamos ter um canal direto fale com a presidência fale com a diretoria fale com o canal que você precise falar não só com o rei com os amigos do rei doutora Andréia um minuto para a sua tréplica na nossa gestão esse canal sempre vai ser direto como já foi comigo com a minha pessoa enquanto secretária-geral constantemente na OAB sempre aberta a comunicação com a advocacia inclusive com o meu celular pessoal então na nossa gestão nós teremos também encontros como já foram realizados cuja organização ficou a meu cargo para que a advocacia pudesse confraternizar todavia os cafés da manhã na própria advocacia na própria casa serão um pouco mais complicados por questões de verbas mas nós encontraremos um outro caminho para poder falar com a advocacia tem mais 20 segundos ainda ah, perdão então vejam existem várias formas de você se comunicar o importante é a presença é a constância dentro da casa estar à frente da OAB não é para qualquer um a pessoa tem que estar disponível tem que estar acessível tem que fazer parte olho no olho jamais se ausentar porque a OAB de Santo André somos 7 mil advogados ela precisa de representatividade contínua na advocacia doutora Miriam agora a pergunta dirigida ao candidato obviamente doutor Cristiano 30 segundos para a sua pergunta doutor Cristiano especialmente qual é a sua sugestão para o jovem advogado? na nossa gestão nós temos um plano para acolhimento do jovem advogado e eu sempre falo que o jovem advogado é aquele recém-formado é a pessoa de 25 anos mas pode ser o de 30 e pode ser o de 60 eu tenho um plano absolutamente pronto factível é fácil de se aplicar o que é que o senhor apresenta com a sua chapa para a nossa subsessão? doutor Cristiano dois minutos para a sua resposta doutora Miriam hoje o jovem advogado ele enfrenta uma questão muito delicada ele pega a carteira dele numa grande solenidade maravilhosa e no outro dia ele fala o que fazer com a minha carteira? ele vai para a audiência da justiça do trabalho ou qualquer audiência ele não sabe se senta do lado direito ou se senta do lado esquerdo essa é a grande dificuldade na nossa administração nós teremos advogados experientes para que você tenha o curso de prática jurídica na área civil criminal trabalhista e até o tribunal do júri o júri simulado nós vamos contribuir com você advogado nós teremos uma biblioteca teremos uma mesa que já existe lá um espaço grande que está sendo muito mal utilizado será pela comissão do jovem advogado justamente como a coordenadoria desses advogados mais experientes para que leve no dia a dia seu advogado do início da sua carreira como ser advogado para que o tema nosso é a dignidade do advogado e quando nós falamos advogados nós falamos num todo então você jovem advogado você será acolhido você será recebido na casa mas nós faremos muito mais por você nós teremos o curso de coach jurídico você vai aprender como administrar o seu escritório você vai saber como cobrar os seus honorários porque existe uma grande diferença entre você ser um profissional liberal administrar um escritório e saber cobrar os seus honorários então nós teremos toda essa infraestrutura mas acima de tudo é aquilo que eu digo 30 anos de experiência eu sei a sua luta eu sei a sua dor e é por isso que nós estaremos juntos com você tem mais 28 segundos esses 28 segundos eu quero dizer a você jovem advogado que me recebeu que recebeu a minha mensagem e a minha história de vida quando nós apresentamos aquilo que fazemos fica muito mais fácil na vida nós só damos aquilo que aprendemos e o que recebemos então eu sei o que passei por ser um jovem advogado com muita dificuldade então você pode contar comigo e com toda a nossa diretoria num novo tempo doutora Miriam um minuto para a sua réplica doutor Cristiano realmente o jovem advogado precisa ser acolhido ele precisa ser encaminhado mas especialmente ele precisa de profissionais dispostos a ajudar e na nossa gestão nós vamos criar o programa primeira causa esse programa é feito será feito por professores por profissionais que são advogados e também professores que vão doar o tempo então nós vamos ter as oficinas de prática jurídica trabalhista prática jurídica tributária prática jurídica previdenciária penal nós vamos colocar o profissional que está no dia a dia para acompanhar mais do que um coaching ele precisa de um mentor ele precisa de alguém que o auxilie mas ele esse jovem advogado tem que dar a contrapartida ele tem que auxiliar com aquilo que ele sabe às vezes ele é muito bom em tecnologia ele vai ajudar o advogado mais antigo nós precisamos juntar os dois o jovem e o sênior para termos uma ordem forte doutor cristiano um minuto para sua tréplica a primeira causa do jovem advogado é aquilo que eu disse sou advogado e agora nós vamos levar a prática do dia a dia nós teremos isso com bastante experiência nós vamos conversar com você advogado através dos profissionais experientes porque nós traremos o dia a dia o arroz com feijão como se você entra numa audiência como você se posta como faz um pedido contraposto como apresenta uma contestação verbal é o nosso dia a dia é assim que funciona porque como eu disse eu passei por esta luta eu passei por esta dificuldade e não tinha um presidente ou a época alguém que pudesse me orientar então você sabe que pode contar conosco é por isso que nós fomos bem recebidos por você jovem advogado e essa identificação e essa esse contato que nós estamos tendo ele é um contato verdadeiro porque quando nós falamos a verdade a verdade ela salta aos nossos olhos então você sabe que pode contar conosco e com a nossa chapa é novo tempo mais uma rodada de pergunta vamos ver quem iniciará o questionamento doutora andréia tartussi a quem a senhora dirige a pergunta doutora doutor cristiano bom doutor cristiano a OAB é uma entidade atípica onde existe um regimento com vários departamentos um deles a controladoria considerando então que as subseções não tem autonomia financeira eu queria saber qual que é a proposta do doutor para a previsão orçamentária na sua gestão doutor cristiano dois minutos para a sua resposta então a doutora disse que a questão atípica ela não é atípica ela depende da seccional e essa proposta o doutor Caio traz ele traz independências da subseção porque hoje tudo que é feito você tem que pedir o pires para São Paulo quando a doutora fala em transparência na sua fala essa transparência não existe porque tem que ter uma obediência hierárquica o que nós vamos fazer administrar o caixa como tem um tesoureiro ao contrário do que a doutora disse nós teremos um tesoureiro o doutor Gabriel Pitassi que vai administrar esse caixa e saber o quanto vai ser gasto e quanto pode ser investido mas a doutora sabe muito bem é que tudo que é gasto tem que ser informado na seccional paulista nós com o doutor Caio nós vamos lutar pela independência para que as contribuições e os inscritos que fiquem na nossa subseção nós possamos trabalhar e investir no jovem advogado investir no profissional que está aí no dia a dia em especial para que tenha uma prerrogativa forte que eu digo como é o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro os profissionais que atuam na prerrogativa recebem de forma diferente daqui porque nós não temos a autonomia das sucessões então quando se fala em transparência fica uma coisa muito difícil se deve obediência e hierárquicas mas o que a doutora disse e tem dito a respeito é que nessa administração a senhora não teve contato com a administração porque a senhora disse que o presidente fez tudo e a senhora não fez nada se a senhora não fez nada a senhora só cuidou da ESA certo? da ESA que é um braço institucional da ordem dos advogados então a senhora não teve contato com as outras comissões com as outras comissões setoriais da nossa ordem que é muito importante mas na nossa administração juntamente com o doutor Caio Seccional Paulista nós vamos fazer isso em conjunto mas não basta apenas falar que vai fazer não é apenas um sonho sem experiência você pode ter um sonho mas você tem que ter associado a sua experiência de vida e a doutora não tem experiência infelizmente não o culpo porque a senhora tem um período muito curto na ordem dos advogados doutora Andréia um minuto para a sua réplica pois bem esse período curto me possibilitou realizar algo que ninguém realizou em 50 anos com a ESA e o cargo secretário que eu assumi e tenho até 31 de dezembro eu cumpri ele dignamente e com todas as funções inerentes ao cargo pois bem previsão orçamentária é extremamente importante é onde nós iremos provisionar as verbas para a atuação da nossa subsessão no ano subsequente pois bem nós temos que estar preparados para o que nós poderemos investir aonde nós devemos gastar e o que nós faremos então é importantíssimo nós termos com a do nada sim essa previsão orçamentária senão as coisas não irão acontecer enquanto as eleições não acabem quando não há candidato ainda eleito nós não podemos falar que não existirá esse controle então ele ainda existe então eu fiquei sem a minha resposta porque eu não sei como seria feita essa previsão orçamentária na sua gestão doutor a verdade é essa doutor Cristiano um minuto para a sua tréplica a previsão orçamentária ela vai ser feita nos termos e na forma que hoje nós estamos submetidos vai ser feito isso é questão de direito é questão de legalidade isso eu nem discuto e não entro nesse campo dessa questão de orçamento orçamento quando tomarmos conhecimento nós vamos fazer isso vai ter um tesoureiro nós vamos saber o quanto que existe no caixa o quanto isso pode ser gasto isso é uma questão de administração é questão de matemática o que nós não podemos levar para a classe é uma desinformação ora a doutora secretária-geral ela diz que conhece tudo ora ela diz que não porque como disse a doutora Miriam Basotti houve uma monarquia nós não entendemos o que está acontecendo e é isso que nós precisamos entender qual é essa verdadeira experiência porque essa questão de orçamento não compete a secretaria-geral compete a tesouraria a secretaria-geral compete em administrar funcionários não somente e fazer atas e participar de reuniões mas de repente agora a doutora conhece tudo doutora Andréia 30 segundos agora para o questionamento uma nova rodada de perguntas agora a pergunta direcionada a doutora Miriam pois bem doutora Miriam assim como eu a doutora também fez parte da atual gestão foi presidente da comissão de segurança acho que tomou posse em maio de 2017 eu gostaria de saber da doutora quais as ações concretas que a doutora realizou na sua presidência de comissão doutora Miriam dois minutos para a sua resposta pois não doutora a primeira delas foi me aborrecer muito porque no dia da posse da minha comissão eu convidei o presidente do sindicato eu convidei o secretário de segurança pública do município coronel Sardano que compareceu outras pessoas ligadas a segurança e o auditório estava ocupado por um outro evento no mesmo dia e aí me disseram olha doutora não vai poder vamos dar um jeito e aí foi tudo muito improvisado os meus convidados foram para o auditório porque eu tive que ter uma postura bastante firme nós iríamos iniciar um trabalho forte aqui na região fizemos uma parceria aí com a secretaria de segurança mas eu não consegui trabalhar dentro da UAB na verdade doutora Andréia eu não consegui em março eu me ofereci para fazer um curso gratuito como voluntária porque todos sabem que eu sou especialista em segurança privada e eu não consegui fazer uma palestra porque são tantos protocolos são tantos documentos que tem que pedir para essa comissão para outra são tantas comissões que a pessoa tem que submeter que não se consegue trabalhar então eu fui trabalhar na seccional eu faço parte eu sou membro efetivo na seccional São Paulo porque assim como eu outras comissões não conseguem trabalhar são sempre as mesmas comissões que trabalham nós não conseguimos fazer nada nós somos submissos temos aí duzentas comissões que a gente nem sabe para que serve mas efetivamente nós não conseguimos trabalhar se não formos amigos do rei na minha gestão as comissões serão efetivamente por pessoas que querem trabalhar e vão trabalhar para a OAB vai ser diferente do que fizeram comigo que no dia da minha posse eu não consegui receber lá os meus amigos advogados os meus amigos que vieram da segurança que iriam dar qualidade para a nossa subsessão adorei a sua pergunta doutora doutora Andréia um minuto para a sua réplica pois bem doutora Miriam eu vou acabar concordando em parte com a doutora realmente as comissões hoje enfrentam um problema enorme haja vista uma estrutura organizacional que foi colocada que afastou as comissões e o trabalho da própria diretoria então hoje existe realmente uma dificuldade gigantesca para que os presidentes de comissão e os membros possam efetivamente atuar de forma autônoma mas veja bem doutora de qualquer forma não houve uma atuação da sua comissão e aí o que nós pretendemos ter esse canal direto com as comissões fazer reuniões mensais com as comissões para ver qual o trabalho efetivamente sendo realizado e no caso de não realização o que nós podemos fazer para que isso melhore para que a comissão possa se sentir acolhida e trabalhar efetivamente para a qual ela foi nomeada é isso que nós faremos na nossa gestão proximidade trazer as comissões mais próximas e não afastá-las da nossa gestão doutora Miriam um minuto agora para a sua tréplica eu concordo perfeitamente que as comissões tem que agregar a nossa subseção ser presidente de uma comissão para poder colocar no seu currículo sou presidente dessa comissão participo dessa participo daquela isso é só para vaidades e a OAB não é para vaidades às vezes falar eu sou presidente de uma comissão é um pseudo poder não é para isso que serve uma comissão então doutora Andréa eu me lembro eu fui convidada para a posse eu creio que deveria ter ali no momento da posse 80 comissões sendo empossadas naquele dia aliás uma comissão foi empossada a questão de um mês estava numa entrega de carteira então a distribuição de comissões parece assim pequenos agrados e isso não pode acontecer presidente de comissão tem que saber do assunto tem que ser mestre no assunto tem que ser especialista no assunto e assim é que vai ser na minha gestão quer ser presidente de comissão vai trabalhar para a subseção mais uma rodada de perguntas encerrando este terceiro bloco doutor Cristiano a quem o senhor dirige inicialmente doutor eu dirijo a doutora Andréa 30 segundos a pergunta que eu faço é quantos candidatos ao conselho a senhora tem hoje na sua indicado por Santo André vamos lá indicado somente um conselheiro doutora Ângela Maria Gaia atual vice-presidência mas como é ser disso como o doutor trabalha tantos anos voluntariamente deve saber essa divisão ela na verdade ela é política então nós temos lá no nosso regimento o regimento da UAB a indicação de 80 conselheiros que são os titulares e os 80 suplentes essa escolha ela não é baseada no número de pessoas envolvidas ou inscritas na subseção ela vem da atuação das pessoas frente aos órgãos frente a entidades pessoas que tem representatividade face ao que? que fará um benefício para a advocacia é esse o critério é essa a escolha então Santo André ele conta com a doutora Ângela Maria Gaia como conselheira indicado por nós nós temos sim dois outros conselheiros que são inscritos em Santo André mas essa escolha é do próprio candidato à presidência da seccional pelos motivos que lhe assistem e do grupo que ele está pelos excelentes conhecimentos jurídicos pelas suas atuações frente a outros órgãos então é isso mas candidato e um excelente excelente candidato é a doutora Ângela Maria Gaia a nossa candidata ao conselho chapa dois homens com você e Marcos da Costa na seccional chapa doce pelo direito de sermos mais tem 20 segundos ainda pois bem e essa eu falo então da importância dessa representatividade frente à seccional porque o conselheiro ele vai funcionar na verdade como um elo como uma ponte para as demandas que a subseção possa levar para São Paulo e a importância então de nós estarmos alinhados com a seccional para que maiores conquistas elas possam ser trazidas efetivamente para a nossa classe doutor Cristiano um minuto para a sua réplica então a doutora se contradiz na hora ela teve a oportunidade de falar e eu acho que ela excedeu um pouco e não entendeu o raciocínio uma andorinha só não faz verão nós temos quatro candidatos justamente para lutar por nós da subseção justamente para que nós consigamos muito mais coisas para a nossa subseção infelizmente nós temos na chapa dois nós temos dois candidatos que não representam a cidade de Santo André que uma candidata mora na cidade Ribeirão Pires e o outro só tem o endereço aqui então nós só temos um candidato nessa chapa mas o problema não é esse sabe qual é o grande problema é que a doutora ela traz uma inverdade para você colega ela apresenta aqui ó quero mostrar isso para vocês a figura de dois advogados nessa propaganda aqui enganosa dizendo que são conselheiros eles não são conselheiros existe uma expectativa eu queria que a doutora explicasse como isso funciona para a classe a respeito dessas duas pessoas dois colegas que a doutora apresenta e não esclarece para a classe doutora Andréia um minuto para a tréplica perfeito vamos lá na verdade são conselheiros executivos não são conselheiros da seccional são coisas diferentes antigamente usava e até utiliza esse critério de diretoria executiva nós colocamos conselheiros executivos como uma forma de ficar mais acolhedora vejam são duas pessoas que trabalharam conosco de forma democrática participando auxiliando na gestão dando sim opiniões e tendo um olhar diferenciado e às vezes inclusive assim a parte para que? para que a gestão não fique olhando para si própria para que ela possa sempre olhar para toda a advocacia então esses conselheiros são executivos eles não são da seccional conselheira seccional indicada por nós é doutora Angela Maria Gaia os outros dois como eu disse são escolhas políticas não são escolhas não são critérios da subseção mas também nos representarão estarão lá como já tem feito há anos trabalho voluntário pela nossa classe doutor Cristiano 30 segundos para a sua pergunta doutora Miriam a doutora perdão perdão 30 segundos doutora Miriam a pergunta que eu faço a senhora e a senhora escreveu nas redes sociais no passado que a senhora discordava e era contra o exame de ordem eu queria saber da sua posição sobre o exame da ordem dos advogados como a senhora vê o exame da ordem e qual seria alguma proposta se a senhora pensa em modificação disso e como seria encaminhado isso doutora Miriam dois minutos doutor deve haver um engano eu não sou contra o exame da ordem pelo contrário eu sou muito a favor do exame da ordem porque hoje todos sabem que o ensino jurídico muitos cursos sendo ofertados e a qualidade está aqui do necessário o exame da ordem ele é necessário ele é um filtro o que o doutor deve estar se referindo é que eu plantei a bandeira de transparência no exame da ordem quem me dera eu poder de alguma maneira abrir essa caixa do exame da ordem para vocês terem uma ideia 85% dos candidatos dos examinandos estão sendo reprovados e é por causa disso que eu tenho essa facilidade de falar com o jovem que fica 5 anos lá fazendo uma faculdade depois ele vem para um cursinho ele estuda dia e noite e aí tem questões que as pessoas não conseguem responder os grandes especialistas não conseguem responder eu não sou contra o exame da ordem eu sou contra o que está sendo feito eu sou a favor da transparência eu sou a favor de que você faça uma pergunta e qualquer advogado atuante consiga responder o que está acontecendo hoje é que nós temos exames a nível de magistratura e na contrapartida o MEC autoriza cursos aí questões políticas da OAB nacional eles têm uma briga imensa e na verdade o problema é o MEC o problema não é a OAB a OAB precisa de advogados preparados precisa de cursos de qualidade eu sou a favor do exame da ordem mas eu sou a favor do jovem eu sou a favor do examinando que ele tenha condição e isso está além das minhas possibilidades quem me dera poder atuar no MEC e falar olha dá curso de qualidade dá curso a preço acessível abre as portas para o nosso estudante de direito para que ele saiba que vai haver uma democracia que vai haver realmente tudo aquilo que ele vê lá nos livros e que nem dentro da casa dele ele encontra Dr. Cristiano um minuto para a sua réplica foi muito importante a doutora esclarecer exatamente o que eu perguntei que eu sei que seria essa visão da doutora porque foi dito que a doutora era contra o exame da ordem a senhora já esclareceu isso com bastante propriedade agora nessa questão que a senhora colocou é importante nós entendermos e eu pergunto que a senhora colocou algumas questões relacionadas a isso em termos de presidente de subsessão como a senhora encaminharia isso para a seccional paulista numa discussão que a senhora já colocou muito específica que a senhora não é contra mas a senhora discorda sobre alguns pontos como avaliar isso qual seria a competência para se encaminhar isso pela subsessão para São Paulo doutor Cristiano nos jornais de hoje o presidente eleito declarou que é contra o exame da ordem para ver como cada vez mais a advocacia vai ser desvalorizada se com o exame de ordem aos níveis desse que nós encontramos aí uma reprovação de 80 85% nós já temos tantos problemas na advocacia nós já temos tanta gente despreparada no dia a dia imagina assim quem me dera como eu já disse que eu pudesse resolver esse problema isso é um problema do MEC com a OAB essa é a grande realidade enquanto o MEC for autorizando cursos jurídicos e tem mais 200 na fila para serem autorizados cursos que dão aula presencial de segunda a quarta e quinta e sexta é telepresencial como o advogado vai aprender a fazer um contrato quando ele vai conseguir analisar alguma coisa telepresencial é por isso está aqui quem me dera o exame da ordem tem que ser mantido inclusive precisamos dar esse recado para o nosso presidente da república não é no presidente da OAB tempo esgotado chegamos ao final do terceiro bloco mais uma vez agradecendo aos candidatos em especial você que nos acompanha curte, comenta compartilhe aqui todos os internautas obrigado pelo carinho vocês que nos brindam com a sua audiência mais um breve intervalo com informações aqui da redação do Repórter Diário Carlos Carvalho vai trazer mais detalhes da promoção do Repórter Diário dois minutos estaremos de volta com o quarto e último bloco é a festa da democracia e o debate com os candidatos a presidência da OAB voltamos já Olá internauta ligado no RDTV vamos falar sobre a nossa promoção junto com a Pre-Arte para você assistir aos filmes nos cinemas da Pre-Arte aqui na região do ABC nas sessões de segunda e quarta-feira como você sabe todos os dias quatro pares de ingressos são sorteados aqui no RD e quem venceu nessa segunda-feira dia 26 de novembro foi o Juan Antônio Ferreira Lousada e o Vinícius Potti Silva ambos de Santo André parabéns aos dois para vir aqui para vir pegar os ingressos tem que vir até a sede do Repórter Diário rua Álvares de Azevedo 210 quarto andar munidos de documento com foto lembrando que para participar da promoção é muito simples primeiro você tem que nos adicionar aí no WhatsApp 11 9 9927 5496 9 9927 5496 e pedir para participar da promoção mandando uma mensagem com o nome completo o e-mail para a gente entrar em contato com você a cidade onde você está falando um outro contato telefônico para a gente também entrar em contato com você e falar sobre o sorteio e todos os dias nós anunciamos aqui no RDTV os vencedores dessa promoção RDTV e Prearte junto com você abraço uma cidade reserva muitos acontecimentos são fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas na saúde, na política, na educação tudo da sua cidade você precisa estar muito bem informado todos os temas que interessam a você e que você precisa saber você encontra na newsletter do Repórter Diário um site de notícias que traz informações da região do ABC do Estado do Brasil e do mundo receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br informação simplesmente ao seu alcance o Diário do Bolsonaro não? Pessoal, quarto e último bloco aqui com os candidatos à presidência da OAB de Santo André agradecendo a toda a nossa expressiva audiência e quero já reforçar para você que acompanha a audiência rotativa fique tranquilo assim que acabar o debate vai ficar disponível na timeline do Repórter Diário a íntegra do debate Carlos Carvalho já me avisa aqui e já está o comentário aí fixado na nossa transmissão também o debate vai ser disponível no YouTube para você compartilhar e você que quer mostrar o seu candidato a sua candidata o maior número possível de pessoas só compartilhar a nossa transmissão ainda temos aqui ao vivo este último bloco é o último momento nesta noite para as duas candidatas e o candidato pedirem o seu voto advogado advogada na subsessão de Santo André os advogados que vão às urnas na próxima quinta-feira dia 29 de novembro claro aqueles que estiverem em dia que estiverem aptos a registrarem o seu voto e agora no último bloco é a ordem inversa que nós abrimos então pela ordem agora a doutora Miriam Bazotti terá dois minutos para fazer as suas considerações finais a quem a gente agradece mais uma vez a presença e a gentileza dois minutos candidata eu agradeço a possibilidade de discutir aqui com os meus colegas de campanha dizer que eu me sinto realizada eu tenho um amigo que disse assim em tudo que você entrar você tem que sair maior do que entrou certamente eu estou maior do que entrei aprendi muito agora durante a campanha e aprendi muito durante a vida toda não sou realmente alguém que está dentro da OAB mas eu sou alguém que quer mudar a OAB eu quero oxigenar a nossa subseção eu quero abrir a nossa subseção para todos os advogados que queiram ali estar quero também conversar com toda a sociedade eu quero conversar com o poder legislativo eu quero conversar com o executivo eu quero conversar com o judiciário quero que a OAB seja representante da sociedade civil e para isso nós temos que ter pessoas que estejam dispostas a doar de si a OAB eu não preciso ficar ali das 8 da manhã às 10 da noite não eu preciso ficar ali o tempo necessário com qualidade com organização com gestão e isso eu tenho certeza que eu vou poder colocar junto com a minha chapa aqui em Santo André nós somos chapa 3 eu saio na presidência professor Sérgio Macario na vice Marco Macedo como tesoureiro Priscila Silveira como nossa secretária doutora Alessandra Zerrener como adjunta em São Paulo com a mesma ideia que nós de renovação de mudança de modernidade chapa 16 com Sergente Cobra tem as mesmas ideias nós vamos estar linkados nós vamos estar falando a mesma língua e é essencial que a subsessão e a seccional caminhem lado a lado tenham a mesma visão enxerguem os advogados da mesma maneira chegou o momento do advogado ser forte uma OAB só é forte que um advogado forte muito obrigado obrigado doutora Miriam agora pela ordem doutora Andréa Tartucci dois minutos também para as considerações finais candidata também obrigado pela gentileza e pela participação então gostaria mais uma vez de agradecer esse momento as oportunidades de estar aqui aprendendo trocando e debatendo ideias porque o que importa é isso nós estamos aqui com o único propósito e objetivo de trabalhar e servir a advocacia eu só quero dizer para vocês que estão aqui nos ouvindo hoje que a nossa ideia é trabalhar com uma OAB atuante uma OAB forte uma OAB que te represente e para isso nós teremos excelentes pessoas que compõem hoje a nossa chapa então doutor Leonardo Dominichelli doutor Ribas doutor Rodrigo Amaral que nós tivemos a primeira vez colocar um jovem com a jovialidade dentro de uma chapa para que a advocacia jovem possa se sentir representada e a advocacia jovem nós sabemos o jovem advogado cinco anos mas também essa jovialidade então nós queremos te acolher a OAB é para todos não é para um só nós queremos você advogado e advogada frequentando a nossa casa sejam cursos palestras sejam cursos da ESA que é uma entidade a parte é o braço educacional da OAB então cada um tem o seu papel mas nós queremos você frequentando a casa de braços abertos nós queremos dar uma transparência a essa gestão e queremos dizer que nós estaremos sempre ao lado dos advogados enfrentando composicionamentos com posições claras firmes inclusive em relação à sociedade civil aonde nós estaremos observando aqui o nosso artigo 44 do estatuto da advocacia que é defender o estado democrático de direito que é defender as leis que é defender a sociedade civil e a sociedade civil assim como a advogada poderão contar conosco nesses enfrentamentos seja ele poder legislativo executivo ou judiciário nós queremos atuar para você advogado nós queremos atuar com você ao seu lado juntos caminhando nessa nova gestão muito obrigada uma boa noite para todos obrigado doutor Andréia agora pela ordem doutor Cristiano dois minutos para suas considerações da mesma forma obrigado pela participação no debate eu quero agradecer a você advogada e advogado que recebeu o nosso dia a dia na porta do fórum que nos recebeu no seu escritório que nos conheceu no nosso programa pelas redes sociais queremos agradecer por esta acolhida maravilhosa nós temos projetos para que no dia a dia isso possa acontecer mas eu quero falar ao jovem advogado como disse ao advogado idoso da melhor idade ao advogado no auge da carreira quero falar aos mestres e doutores da nossa cidade você terá a oportunidade de fazer parte do corpo docente da nossa ESA porque eu estarei diretamente como presidente e como uma coordenadora da ESA para que a gente valorize você advogado nós queremos atuar com você na assistência judiciária para aquilo que eu digo você que depende dos seus honorários da assistência judiciária nós estaremos caminhando juntos você vai falar diretamente fale com o presidente teremos um canal direto um whatsapp porque nós temos 7 mil advogados inscritos nessa subsessão e é necessário falar você terá um controle efetivo e um acompanhamento porque em tudo que fiz na minha vida fiz e faço bem feito e faço com dedicação então eu quero que você no dia 29 de novembro vote chapa 1 e vote chapa 11 para que nós possamos julgar a instituição jurídica para que seja a intermediação da sua necessidade vamos oficiar as congelorias dos tribunais vamos tomar as providências e teremos a assembleia gerais da categoria eu quero agradecer em nome da doutora Simone Fusari em nome do doutor Jasarias Oliveira em nome da doutora Patrícia doutor Gabriel por esta grande oportunidade de dizer a todos vocês nessa noite muito obrigado e até o dia 29 obrigado candidatos obrigado você que nos acompanha chegamos dessa forma ao final do debate com a minha apresentação Leandro Amaral todo o apoio aqui da Amanda Lemos da Julia Micali do Carlos Carvalho Ayrton Rezende oxina bonita que os candidatos cumprimentando é isso o confronto é de ideias é de pensamentos e na prática todos querem é uma OAB cada vez melhor porque todo mundo vai continuar subscrito na subsessão de Santo André e é isso que a gente torce também aliás para você repito aquele alerta acompanha nossa audiência rotativa assim que acabar o debate atualiza o seu computador atualiza o seu celular você acompanha a íntegra compartilha manda os links também vai estar à disposição o link na plataforma do Youtube para você saber o que pensa cada um dos três candidatos as duas candidatas e o candidato à presidência da OAB nessa que é uma das últimas possibilidades desse contato direto tendo em vista que a eleição em contagem regressiva vai acontecer nesta quinta-feira dia 29 obrigado a você que nos acompanha quer ver também o debate da OAB de São Bernardo está aí na nossa timeline do Repórter Diário o debate com os candidatos da OAB de São Caetano também Mauá vai ser consensual por isso não abrimos aqui o debate e ainda na quarta-feira vamos voltar a falar num debate regional mas com um olhar na seccional de São Paulo aqueles que representam os candidatos à presidência da OAB de São Paulo obrigado a você que curte comenta compartilha o dia a dia do Repórter Diário essa é a festa da democracia é o debate da OAB aqui no Repórter Diário boa noite até a próxima dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos são fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas na saúde na política na educação tudo da sua cidade você precisa estar muito bem informado todos os temas que interessam a você e que você precisa saber você encontra na newsletter do Repórter Diário um site de notícias que traz informações da região do ABC do Estado do Brasil e do mundo receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br informação